Três pontos marcados, hoje é dia de baile Ela quer fuder, mas tá na mão do Jack No teto da Porsche e ela se amarra Ela fica à vontade doidona de bala Calma, patricinha, hoje cê vai entrar na chapa Calma, calma, patricinha, hoje cê vai entrar na chapa Calma, 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 patricinha, hoje cê vai entrar na chapa Vai, vai entrar na chapa Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Caralho Uma de doida brigou com a amiga Me mandou mensagem, quis vir pra minha casa Calma, patricinha, hoje cê vai entrar na chapa Calma, patricinha, hoje cê vai entrar na chapa Calma, patricinha, hoje cê vai entrar na chapa Vai, 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 vai Vai entrar na chapa Vai, 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 vai Vai entrar na chapa Vai, 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 vai Vai entrar na chapa Calma, calma, patricinha, hoje cê vai entrar na chapa Calma, calma, patricinha, hoje cê vai entrar na chapa Chapa, 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 chapa Muda pra, muda pra ela, caralho Vai entrar na chapa Chapa, chapa Vai entrar na chapa Calma, calma, patricinha, hoje cê vai entrar na chapa Calma, calma, patricinha, hoje cê vai entrar na chapa DJ Dancin, pequeno no tamanho e gigante no talento